No fim da tarde da última quarta-feira, um capotamento reuniu curiosos no bairro Angola. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas José Augusto Ribeiro do Vale e Capitão Américo Cirino. Dois veículos de passeio, ambos do modelo Palio, da marca Fiat, colidiram. Um dos veículos capotou e as vítimas precisaram ser retiradas por populares que estavam no local. A motorista que conduziu o carro branco relatou que andava em baixa velocidade e foi ultrapassada pelo carro cinza de forma indevida. O motorista do outro veículo nega a acusação e só agora quis dar a sua versão do fato. Aí passei a primeira esquina, a segunda esquina, quando eu estava terminando, quase a segunda esquina, o carro surgiu do nada. Surgiu, me bateu, tanto é que ele me jogou, o carro ficou com a roda para cima. Aí hoje assistindo a entrevista eu vi ela falar que eu estava em alta velocidade. Bom, se eu estivesse em alta velocidade eu acho que não dava tempo do carro bater. Agora, ela fala que não estava em alta velocidade e a distância que mandou o carro. Então eu pedi o direito de resposta por isso. Como medida paliativa, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, pintou na tarde de ontem faixas de sinalização no asfalto, lembrando que nesses cruzamentos a parada é obrigatória. Obrigado. Obrigado.